Lá em Arcos, no centro-oeste do estado, uma mãe pede ajuda para um filho, gente. Presta atenção nessa história. Isso é, agora é o momento de solidariedade do programa. Nós temos que estar unidos. A mãe pede ajuda para um filho que foi diagnosticado, olha, o nome é difícil de falar. Hidronefrose, doença que dilata os rins quando a urina não é drenada pela bexiga. O garoto de um aninho e cinco meses, gente, precisa fazer uma cirurgia urgente. Caso contrário, o estado de saúde dele poderá se agravar. E a mãe pediu socorro e nós colocamos o pedido de socorro dela agora, na sua tela. Pietro, de um ano e cinco meses, foi diagnosticado com hidronefrose, que é quando o rin fica inchado porque a urina não é drenada pela bexiga. O que o médico disse? Ele viu na minha gravidez, no ultrassom que eu fiz, aí ele falou que ele tinha o rin esquerdo maior que o outro. Só que eu não precisava preocupar que depois era só fazer o acompanhamento dele. Ao longo dos meses, Pietro foi apresentando problemas. Quando ele nasceu, por conta de umas complicações que eu tive, ele deu um problema no pulmão. Aí então a gente tratou o pulmão primeiro. Aí quando a gente teve uma liberada do médico do pulmão, a gente foi olhar o rim. Aí quando a gente olhou, ele já estava com um ano de idade. Elaine mora em Arcos e procurou um nefrologista do Hospital São João de Deus, em Divinópolis, que encaminhou o paciente para cirurgia. Procurei a secretária de saúde, eles falaram que o SUS não está agendando cirurgia nenhuma por tempo indeterminado. Então lá eles não puderam me ajudar, porque não está fazendo cirurgia, não tem pelo SUS. No caso essa também não tem pelo SUS. Os médicos disseram para Elaine que se o Pietro não fizer a cirurgia, o quadro de saúde dele vai piorar. Ele pode começar a sentir dor, o rim pode inchar mais e até parar de funcionar. Por isso, a cirurgia deve ser feita o quanto antes. A secretária municipal de saúde informou que a criança só pode ser encaminhada para a cirurgia quando o laudo do médico estiver concluído. Essa paciente já teve um encaminhamento para o Hospital São João de Deus, onde a médica lá tem uma hipótese, e não um diagnóstico formado. Segundo o doutor, por provável, ainda não é a cirurgia. A secretária orienta que a mãe da criança precisa seguir alguns procedimentos. Ela deve procurar novamente a médica, e a médica com a hipótese já formada de uma cirurgia, o nome da cirurgia, ela vai trazer no TFD aqui na FUMUSA, que é o tratamento fora domicílio, e a gente então vai procurar ajudá-la, né? Se é uma cirurgia de alta complexidade, ver se está, e o andamento. O pediatra está disposto a ajudá-la, né? Tipo assim, já conversei com ele ontem, ele falou que o que tiver ao alcance dele e da secretaria será feito. É, gente, meio-dia e 20 nós temos a oportunidade de ajudar essa mãe, né, essa criança. Por isso que eu peço tanto para compartilhar o nosso Facebook. Compartilhe a página do Alterosa Alerta na internet, sabe por quê? Porque a reportagem aqui, ela passa e depois, não é todo mundo que vai se lembrar. No Facebook fica lá. Então me ajude, vamos compartilhar, vamos ultrapassar aí, vamos arrebentar, né, vamos ajudar. Nós temos, nós somos solidários, o mineiro é um povo solidário.